Olha aí pessoal do canal Quem está comigo aqui hoje Para fazer esse vídeo maravilhoso Esse maribonda, olha só Estou aqui com o rosto colado nele Olha só Estou com o rosto colado nele Para mostrar a vocês As aventuras aqui Eu faço Na caatinga do sertão Com vários tipos de animais Maribondes, abelhas Fazendo aqui conteúdos Esse maribonde ele é Bastante conhecido aqui na nossa região Por ter uma ferroada muito dolorosa, certo? Olha só Enquanto eu estou Acostando ele aqui A boca Acostando a boca aqui nele Cheio de abelha Se agitar aqui um pouco, olha só Se agitar um pouco Mas eu não tenho nenhum tipo de receio Desse tipo de maribondo Está repleto de besouro nele E é muito bom estar em contato direto com a natureza É muito maravilhoso Olha só Deixa eu trazer bem para perto Olha só pessoal Enquanto eu estou próximo Desse maribondo Que está preto aqui De besouros Um chama maribondo Outro chama abelha O pessoal aqui dá vários nomes A eles Um chama de fura olho Porque eles gostam muito De atacar a parte da face E aí olha Perto demais Olha só Estou cortando a boca nele aqui Certo Então é isso aí pessoal Curta o vídeo Comente Compartilhe com os amigos E vamos Atrás de mais Animais De mais Coisas Aí na natureza Para Levar a todos vocês Do canal Ele vai ficar aqui Não vou mexer nele De forma nenhuma É isso aí Show de bola Fui